Fala galera, bem vindo a mais um vídeo, estamos saindo aqui da Jeep Via Sul Você é o motorista 2, Renegade S10 zerados, vamos lá Tem crank lawana lá no Renegade e a gente aqui na S10 6.800, fora 150 de óleo, 180 do caminhão, mais 800 do caminhão 500 o cara fez 500 né, então a brincadeira deu um 7 Ela sabe ir Sabe, a brincadeira deu 7 Calculei, 6.700 Com 500, 7.200 Com óleo e caminhão, 7.500 deu ainda aí Você vai passar um comprovante Ainda bem que a gente colocou 200 né, você quase não queria colocar o 200 Tem meio tanque ainda Tirou mil galera, foi 7.780 Com 10% dá 7 redondo Aí ele fechou 6.900, 6.800, 6.700 Mil conto de desconto O César Gomes já foi embora, pegou o bolo A gente pegou o bastão Sabe GPS Sabe GPS GPS, tem a tela lá Vira a direita, vira a esquerda Aquele cara lá, vira a direita Tu tá com GPS mãe? Manda, manda eu ir na frente Deixa eu Colocar aqui Bluetooth Casa Eu acho que é a esquerda Não sei nem porque que ela entrou aqui Não, não, foi eu 400 950 a ela A irmã da Jéssica Deixa eu até dizer o Nicola Que já deu certo Eu acho que ela até falou aqui Deixa eu ver Já deu certo Só avisar que eu mandei um monte de áudio pro Nicola Olha aí Olha aí a praia Desconecta aqui Vira a direita A esquerda E aí Tá pressando aí ainda Não, 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 deu certo Não, não, deu certo Tá ouvindo? Oi Oi Sim, tá pressando 500 aí Faz o pizza aqui Mande Mande só 100 Manda o pizza aqui Manda o pizza pra mim Tá certo Deu certo aqui É só pra jantar mesmo E garantir aqui Já tô saindo já Manda o número aí Manda o número que eu faço Valeu Obrigado Valeu Aquele rapaz que foi em casa Semana passada Num carro marrom Eu nem pedi mais não Mas a gente janta ali Deixa eu mandar aqui O meu Cara, tá uma buzinadeira ali atrás A mulher ainda foi baixar o vidro Vê o que é que o cara tava buzinando Será que ela não percebeu Que é só um cara chato No trânsito Um cara buzinando ali Eu sei que foi no couro do véi Mas deu barato Eu sei que foi no couro do véi Cora, tá uma buzinha Haha Haha E aí 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 Vamos lá. A gente fala assim mesmo, galera, aqui no Ceará. O César, o César não, o Neto Corrêa mandou um comentário, né? Que ele não gritasse com o véi. Eu falei, eu não gritei, eu só falei mais alto, porque ele não escuta. A gente no Ceará fala assim mesmo. Ei, viado pai tolo, traga logo esse negócio aí. A gente aqui se trata assim. Fala no alto, vai lavrão. Tem vez que é um pouco de paciência, mas é... Mesmo assim é costume aqui, né? Câmera de limite de velocidade à frente. A gente não se afeta, entendeu? Por isso que eu tenho sangue frio, quando as pessoas criticam aí, ou a encrenca. Eu não falo um pio, ela brilha. O GPS ainda me botou nessa rota, que eu não sei se é mais perto, se é mais leve. Eu acho que é mais leve, né? Tá rodeando a fortaleza, circulando. Não é aquele... Ali pelo Iguatemi deve estar um trânsito enorme. Aquela avenida da Ford lá, né? A gente vai sair lá atrás. É, o caminho bom é esse mesmo. Não sei se eu tô usando o Waze. É o Apple Maps. Filma aí, galera. Vídeo grande aí, até esquentar. A encrenca vem atrás do caminhão. Eu nem filmei a vinda pra começar já o vídeo de surpresa, né? Recebendo arranjo. E não fica aquele vídeo tão longo, um mês pra chegar o vídeo. A gente já tá quase atual. Só tem dois... Só tem dois cartões de memória lá. E aí, filho da Ego. A gente já tá bom. Deu certo, meu velho. De novo, né? Deu certo de novo, né? Graças a Deus. Tira o boné. Deve ter parado no sinal lá atrás. Ela deve ter parado no semáforo. Eu tinha pedido o Nicola. Vocês viram aí a ligação, né? Aí eu peguei, já tava na linha. Quem manda sem, vai que quer botar um... Em um quilômetro, na rotatória. Pegue a primeira saída para a rodovia deputado Joaquim Noronha Mota. Vai que quer botar um óleo ou no pirangia a gente come. O Renegade S10 voltando junto de Fortaleza, viu? No dia que a gente comprou o Renegade, eu não lembro. Viemos nos dois, foi? Não tinha canal ainda. Não sei, não sei. Não sei, bonito, né? Olha, galera, aquela ponte que se move, que eu falo a vocês, ó. Tá cheio de gente lá em cima, pai, vendo o pôr do sol. Tá vendo um monte de gente? Hã? Em cima da areia lá, macho. A gente vai passar lá. Na rotatória, pegue a primeira saída para a rodovia deputado Joaquim Noronha Mota. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e, deixa o like. Fui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal.